Estamos de volta com o 2º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral e Político, Diálogo sobre a Democracia. Agora vamos falar dos meios alternativos de financiamento de campanha. A expositora será Ana Cláudia Santana, pós-doutora em Direito Público da PUC Paraná, doutora e mestra em Ciência Política pela Universidade de Salamanca, na Espanha, e ainda Lara Marina Ferreira, mestra em Direito pela UFMG e professora de Direito Constitucional pela Faculdade Dom Helder Câmara. Eu registro a minha alegria aqui estar participando desse painel. A temática a que me parece é bastante controvertida, é sobre o financiamento das campanhas, os meios alternativos desses financiamentos. Estamos aqui diante de grandes expositores e fomentador. Ao meu lado a doutora Lara Ferreira, uma grande amiga, doutora Ana Cláudia Santana e o nosso fomentador aqui, o doutor João Andrade Neto. Eu vou passar inicialmente a fala para a doutora Lara e esclarecendo aqui também que vocês estão livres para fazer questionamentos, as questões as quais virão aqui no final do painel e nós passaremos para as expositoras para que sejam respondidas. Com a palavra, doutora Lara. Obrigada, professora Beatriz. Eu queria também começar fazendo um registro da minha alegria de estar aqui compondo a mesa com grandes amigos, professora Beatriz, professora Ana Cláudia, professor João. Quero registrar também a alegria de estar aqui hoje concretizando pela segunda vez um projeto que a gente lá da escola tem muito carinho em realizar, que é o Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral e Político. A possibilidade de realização dessa segunda edição aponta para o sucesso do projeto e a gente espera que venha o terceiro, o quarto e o quinto, com a parceria que para a gente também foi muito feliz, que é a parceria com a faculdade Milton Campos. Então, eu queria também registrar um agradecimento especial. Primeiro, para os servidores que lá da escola fizeram com que esse projeto fosse possível. A Marineia, a Camila, Ana, Henrique e a Deise. Depois, em relação às pessoas, aos parceiros aqui na Milton Campos, que também abraçaram com a gente a ideia, professora Patrícia, professora Mônica, professora Beatriz. Percebam, portanto, gente, que nos meus agradecimentos aqui os nomes são quase todos femininos. Então, eu queria apontar e preciso fazer esse registro em que pese o nosso projeto ter esse compromisso com a igualdade de gênero na composição das mesas, nos bastidores dos eventos, a gente continua sendo a maioria, são as mulheres que tradicionalmente carregam os eventos nas costas e as cadeiras e as caixas e os papéis que compõem esses eventos, e que, de fato, essa questão de gênero não é uma questão superada, não é um mimimi, nós precisamos nos atentar para isso. Então, fico muito feliz de a gente ter conseguido esse passo de garantir a paridade aqui nos eventos, nesse evento aqui do Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral e Político. E, por fim, também preciso fazer esse registro de muita alegria de perceber aqui na plateia, de encontrar nos rostos aqui da plateia pessoas muito queridas que são servidores do Tribunal Regional Eleitoral, os membros do grupo de pesquisa, servidores do interior que se inscreveram para participar, servidores da secretaria, além dos magistrados que também nos acompanharam aqui nesses três dias de evento. Então, de fato, estou muito feliz de estar aqui hoje. A proposta que eu trouxe para a gente conversar aqui um pouquinho, nesses 20 minutos, vou fazer o controle do tempo rigoroso comigo mesma, nesse painel que se propõe a debater os meios alternativos do financiamento de campanha, é fazer primeiro um recorte nessa expressão alternativos. Então, quando a gente se reúne aqui para discutir meios alternativos de financiamento das campanhas eleitorais, nós parecemos estar apontando para o esgotamento de um sistema e, portanto, para a necessidade de aperfeiçoamento. Então, alternativa em relação a um padrão, um padrão que não estaria pertinente, que não estaria funcionando bem. E eu queria problematizar exatamente essa nossa sensação compartilhada de que o sistema de financiamento que a gente tem, também, a professora Beatriz apontou que esse é um tema polêmico, e, de fato, é um tema que tem ganhado centralidade na discussão da ciência política, na discussão do direito eleitoral, porque parece que nós todos partilhamos do pressuposto de que o sistema que nós temos não é adequado. E não é adequado a partir de um marco teórico que a gente também não costuma problematizar, e eu queria começar a minha fala problematizando esse marco teórico, que é o Conselho de Democracia. Então, a gente parece que nós todos partilhamos da premissa de que o nosso sistema de financiamento não é adequado na medida em que ele não responde bem ao conceito de democracia. Ele não é produto da democracia e ele não possibilita que a democracia se incremente a partir da forma como os partidos e candidatos são financiados. E problematizando, portanto, esse marco teórico, que é essa palavra vazia, no nosso primeiro painel, o ministro Carlos, apontou para o problema de a gente usar o conceito de democracia de uma forma muito ingênua, sem parar para refletir o que de fato ele significa, o meu recorte que eu gostaria de propor aqui é que a gente assumisse o conceito de democracia na sua perspectiva liberal. Partindo, portanto, do pressuposto de que o processo político eleitoral que se sustenta na necessidade de que eu conheça candidatos, conheça partidos, conheça plataformas políticas, para daí chegar à urna, escolher o número, confirmar aquele número e sair satisfeito com aquele ato que eu acabei de realizar, ele parte do pressuposto de necessidade de representação. Se eu preciso ir até a urna, escolher o número e confirmar o número, eu só faço isso porque não sou eu que estarei lá ocupando a arena onde as decisões que são coletivamente vinculantes vão ser estabelecidas. Eu preciso escolher alguém que atue por mim nessa arena e esse ato de escolha, essa chamada de atenção que eu estou propondo aqui para a representação como um conceito básico do conceito de democracia liberal, ela aponta, por sua vez, para duas questões. Primeiro, para o fato de que, quando você faz a escolha pelo candidato A ou B, ou do partido A ou B, a gente está vinculando interesses que seriam compartilhados entre mim, entre eu e aquele candidato que eu estou escolhendo para atuar em meu nome. Então, a democracia liberal parte do pressuposto de que pessoas são movidas por interesses, que esses interesses são negociáveis em alguma maneira, que os partidos funcionam como feixes que vão agregar interesses de forma razoável, e a partir dessa identificação dos interesses que eu consigo identificar nos partidos e nos candidatos, eu então vou à urna exercer o voto consciente ou o voto informado, esse voto que eu tenho clareza de estar escolhendo alguém que partilha da mesma visão de mundo embora essa visão de mundo não seja propriamente a minha, já que essa pessoa não sou eu. Então, eu preciso lidar com o gap. Estou apontando aqui, portanto, para a questão de que, quando a gente aponta essa hashtag que ficou famosa, não sei quem não me representa, se a busca por representação é alguém que seja absolutamente idêntico à minha forma de pensar, esse gap nunca vai se cumprir. Eu preciso buscar alguém que razoavelmente corresponda aos interesses que eu considero mais estratégicos para a definição de como é que a sociedade precisa se conduzir. Então, essa insatisfação de representação, ela é estruturante da democracia liberal e é ela que orienta a minha escolha lá na urna. Tudo isso para a gente chegar à conclusão do seguinte. Se eu estou partindo do conceito de democracia liberal, se eu preciso saber quais são os meus interesses estratégicos, conhecer os interesses estratégicos que partidos e candidatos estão apresentando do outro lado, eu preciso das campanhas eleitorais. É ali que eu vou conhecer quem são os partidos, é ali que eu vou conhecer quais são as bandeiras deles, é ali que eu vou conhecer quem são os candidatos. E para que os atos de campanha que me permitam conhecer os interesses que eu vou considerar estratégicos o suficiente para depositar o meu voto nessas pessoas, para que eu possa conhecer esses interesses, os atos de campanha se concretizam e eles demandam dinheiro. E a gente chega, portanto, na nossa discussão aqui sobre o financiamento de campanha. Então, eu já posso concluir aqui, nesse primeiro ponto que eu estou fechando, que se a gente vivesse uma democracia, que é a leitura que tem sido muito partilhada nas redes sociais, quando passa por parte, por exemplo, da expressão de cidadão de bem, a expressão de cidadão de bem, que parece fornecer aí um corte muito claro entre as pessoas que são boas, as pessoas que são más, e que se fundamenta, portanto, numa noção de interesse público, que eu estou reputando aqui como ingênua, se nós fôssemos essa sociedade formada por cidadãos de bens, em que todas as pessoas partilham exatamente os mesmos interesses, campanhas não seriam necessárias, bastaria fazer um sorteio. Se todo mundo partilha do mesmo interesse, se todo mundo sabe o que significa o interesse público, se ele é tão claro e evidente assim, como parecem apontar as redes sociais nos discursos simplificadores que a gente está vivendo, campanha não seria necessária, não precisaria de dinheiro, e a discussão sobre financiamento não faria sentido. Então, o financiamento é uma parte estruturante da democracia liberal, já que a democracia liberal parte dessa diversidade de interesses que precisam se degladiar na arena pública para que a gente chegue a decisões coletivamente vinculantes e que passem, em alguma medida, por um critério de legitimidade. Pois bem, e aí a pergunta que vai estruturar a minha fala a partir de agora é a seguinte, em que medida o sistema que nós temos consegue responder bem ao marco teórico da democracia liberal, sobre o qual eu já apontei aqui quais são as premissas. E o primeiro ponto, a primeira conclusão que eu queria destacar aqui é a seguinte, o modelo de democracia ideal, o modelo de financiamento de democracia que se pretenda democrático, ele vai precisar lançar mão, em alguma medida, da utilização de recursos públicos. Porque se eu estou apontando aqui que a sociedade é formada por interesses diversos, e esses interesses diversos, eles têm poder econômico diferenciado na sociedade, os recursos públicos vão ter que entrar nesse modelo, que eu estou considerando aqui como modelo idealmente democrático, em alguma medida, para equacionar a desigualdade que naturalmente, entre muitas aspas, a gente já encontra no sistema econômico social. Eu vou precisar lançar mão de recursos públicos em qualquer modelo de financiamento que se pretenda democrático. E aqui no Brasil, a nossa história de aperfeiçoamento do modelo aponta para o aumento do uso de recursos públicos no nosso sistema, desde o sistema que a gente desenhou em 88, e que vem sendo atacado por mini-reformas a cada dois anos. A gente começou lá com um sistema em que os recursos públicos eram garantidos para propaganda partidária, para o horário eleitoral gratuito, já que são as concessões fiscais que sustentam esse modelo de propaganda eleitoral partidária, com a utilização do fundo partidário, ou seja, a destinação de recursos financeiros específicos para que os partidos políticos pudessem empregar tanto nos seus atos de existência concreta, quanto também nas campanhas eleitorais. E a novidade que a gente tem agora para o ano de 2018, que talvez seria o gancho com o tema aqui do painel, que são os meios alternativos, é o fundo eleitoral específico para as campanhas eleitorais. Então, a gente veio crescendo desde 88 com a utilização de recursos públicos nas campanhas eleitorais. Só um parênteses. Quando eu comecei a fazer a discussão sobre o financiamento de campanha, numa época em que ninguém estudava isso, que foi ali em 2008, 2007, 2008, até a defesa da dissertação, quando eu estava estudando as eleições de 2010, os dados que eu encontrei em relação às eleições de 2010 eram os seguintes. As campanhas lá da época custaram em torno de 3 bilhões, as eleições gerais de 2010, e desse volume total de recursos, o volume de recursos que era proveniente do fundo partidário usado naquela eleição, corresponderia a 0,5%. Então, de fato, a gente vivia um modelo em que os recursos públicos eram maciçamente usados na existência dos partidos e não propriamente nas campanhas, só 0,5% dos recursos públicos irrigavam as campanhas eleitorais, enquanto aconteciam a propaganda política, o horário eleitoral gratuito, e esse sim com a concessão fiscal. E de lá para cá, esse modelo veio sofrendo alterações. Então, o fundo partidário eleitoral que em 2010, o fundo partidário que em 2010 era do volume de mais ou menos 300 milhões, a medida em que o nosso sistema foi se orientando para proibir as doações de pessoas jurídicas, e os partidos, portanto, perceberam que a quantidade de recursos privados que irrigavam as campanhas eleitorais iria diminuir, a medida em que a ação se desenvolvia lá no Supremo Tribunal Federal, a gente precisa sempre pressupor a inteligência do outro lado do sistema, e o fato de que o sistema é sempre muito mais complexo do que a gente enxerga quando a gente quer compreender ele numa visão ingênua, e, claro, os partidos se organizaram e aumentaram o valor que estava destinado ao fundo partidário de 2012 para cá, à medida em que a ação ADI 415146, 4161, obrigado, 41650, ia caminhando lá no Supremo Tribunal Federal. Então, o fundo, que era de 3 milhões, hoje a gente trabalha com um fundo partidário de mais ou menos 800 milhões, pouco mais de 800 milhões, quase 900 milhões, portanto, 3 vezes o valor do fundo, desde 2010 até agora 2018. Que, apesar de ser um aumento bastante relevante, percebam que eu falei que a gente está tratando de campanhas que custam em torno de 3 bilhões. Então, ainda que eu pegasse todo o recurso do fundo partidário, que é pouco menos de 1 bilhão, destinasse ele integralmente para as campanhas eleitorais, eu não conseguiria fazer os atos de campanha. Fica aí, portanto, um déficit de 2,1 bilhão ainda a ser coberto. E a gente tem que lembrar que o fundo partidário não é usado especialmente para as campanhas eleitorais. Então, estou apontando aqui que a criação de um fundo especial para as campanhas eleitorais parece fazer sentido nesse modelo que eu estou desenhando aqui, apresentando para vocês. De necessidade de utilização de recursos públicos nas campanhas eleitorais, para equacionar o peso do poder econômico nas campanhas. De impossibilidade de que o fundo partidário, mesmo com todo esse aumento que ele teve nos últimos anos, consiga fazer frente aos gastos que são necessários nas campanhas eleitorais no Brasil. E aí veio o fundo especial, que tem essa destinação específica de cobrir os atos de campanha, vai ser a novidade do ano de 2018, com valor de mais ou menos 1,8 bilhões, é essa previsão do custo do fundo especial para as campanhas eleitorais. Como que vai funcionar essa composição do fundo? Em torno de 1,3 bilhões é proveniente das emendas de bancada. Então, recursos que originariamente seriam destinados para a concretização de políticas públicas. E aí vocês percebam o problema disso. A gente estaria, num discurso que ganhou peso e com alguma razão, retirando recursos de políticas públicas, que seriam destinadas à população, para o financiamento das campanhas eleitorais. E percebam que esse é o maior, a maior parte de formação, de composição do fundo especial, é exatamente esse recurso das emendas de bancadas. E também a compensação fiscal, que se daria com o fim da propaganda política, em torno de 500 milhões. Então, a propaganda político-partidária, aquela que passa durante o ano, para que a gente conheça os partidos, ela deixaria de existir, deixou de existir a partir de janeiro de 2018, para que os recursos da compensação fiscal migrassem para o fundo especial das campanhas eleitorais. E aí a gente chega, portanto, ao seguinte problema. Se eu estou partindo do pressuposto de que recursos públicos são necessários, agora nós precisamos discutir quanto de recursos públicos são necessários. Será que o fundo especial que foi criado agora, em 2018, com a previsão de 1,8 bilhões de recursos, para as campanhas eleitorais, seria excessivo? Seria adequado? Estaria em equilíbrio com o que o sistema demanda? E a conclusão inicial que eu vou apontar aqui é de que, na minha visão, esse seria um valor excessivo. Se a gente está tratando de campanhas, em 2016 nós tivemos campanhas que custaram em torno de 2,5 bilhões, se quase 2 bilhões vão ser provenientes de recursos públicos, a gente está com um sistema que não atende muito bem ao segundo ponto que eu vou colocar aqui, para a montagem de um sistema democrático, que seria a necessidade de recursos privados também nas campanhas eleitorais. Então, a gente teria passado de um sistema majoritariamente privado, eu tinha apontado para vocês aqui que em 2009, 99,5% dos recursos que irrigavam as campanhas eram recursos privados, para um modelo que parece apontar agora, em 2018, para o uso maciço de recursos públicos. E o problema do uso maciço de recursos públicos é que a utilização de recursos privados aponta para uma outra necessidade que um sistema de financiamento de campanha precisa atender. Uma necessidade de adesão social, de interface com a sociedade, que a via do financiamento privado, muitas vezes também funciona muito bem para equacionar essa segunda necessidade de um modelo de financiamento que se pretenda democrático. E aí, nesse ponto, me parece que a gente tem o grande problema do nosso sistema brasileiro. A forma como a gente capta recursos privados é uma forma absolutamente desigual. Nós temos um limite destinado para... Primeiro, nós tivemos a proibição de destinação de recursos de pessoas jurídicas, que tem o aspecto positivo que é apontado de evitar arranjos de corrupção, já que as empresas estariam vinculadas com os arranjos de corrupção, e esse arranjo de corrupção nasceria nessa leitura que eu também acho que é simplificadora de um fenômeno complexo, como é o da corrupção, do financiamento privado das campanhas. Então, a gente extinguiu completamente a possibilidade de uso desses recursos, e com isso nós perdemos a possibilidade de enxergar nas campanhas eleitorais de partidos e candidatos os interesses, que eu comecei a minha fala falando sobre eles, que estariam alimentando aquela determinada campanha. Quando eu sei que o candidato X, ele é hoje, ele pode ser financiado por muitas ou poucas pessoas físicas, já que esse é o modelo atual que a gente tem, desse dado você não consegue extrair qual é o mote que alimenta a campanha desse partido ou daquele candidato. Enquanto que essa vinculação em relação aos interesses, ela fica muito mais inteligível quando você sabe, por exemplo, que o candidato X é financiado por empresas que estão ligadas ao agronegócio, ou por empresas que estão ligadas à indústria farmacêutica. Então, a retirada da possibilidade de doações de pessoas jurídicas causa esse problema na leitura de interesses que estão vinculando campanhas, partidos e candidatos. E, além desse problema de a gente ter retirado completamente os recursos de pessoas jurídicas, portanto, estou advogando a tese de que a gente deveria ter equacionado a forma como esses recursos entravam sem proibí-los de forma completa, nós temos o problema não atacado por nenhuma reforma, e que me parece ser o problema central, dos limites de doação. Então, a gente tinha o limite de doação de 2% das pessoas jurídicas para as campanhas eleitorais, que agora não existe mais, e o limite de 10% para as doações das pessoas físicas, que cria o problema, esse limite percentual cria o problema de transplantar a desigualdade econômica que marca a nossa sociedade. Nós somos uma sociedade econômica e socialmente muito desigual, e quando o limite é dado em termos percentuais, os 10% que eu posso usar como recursos públicos são absolutamente diferentes dos 10% que um grande empresário pode usar. E aí eu trago para a arena pública a mesma desigualdade que existe lá na esfera privada, no sistema econômico e social. Então, é um ponto que as nossas reformas não trataram, que me parece que está sempre... Aliás, ele nunca está nem em discussão. Ele começou a ser discutido na última reforma de 2017, a possibilidade de instituição de limites nominais, não foi para frente, a gente permanece, portanto, com o limite percentual, que é um grande problema, e eu vou encerrar aqui para deixar um tempo para a gente conversar depois e não invadir o tempo dos demais expositores, da fomentação aqui das perguntas. Só para concluir esse raciocínio, que eu estou apontando aqui para o problema do limite percentual, nós fizemos lá no Tribunal Regional Eleitoral um workshop, convidamos especialistas da ciência política, e um dos especialistas, que era o professor Bruno Reis, ele apontou para o problema de criminalização do Caixa 1, e exatamente o que está relacionado com essa questão dos limites. Se uma grande empresa podia antes doar até 2% do seu faturamento bruto anual, e isso significa muito dinheiro, quando ela faz uso desse permissivo que a legislação dá e doa muito dinheiro para uma determinada campanha eleitoral, a leitura que as pessoas fazem é a seguinte, mas ninguém doa tanto dinheiro assim para um partido ou candidato sem esperar algo em troca. Então ele estava apontando para o problema de você criminalizar uma conduta que é lícita, que é legal, o sistema permite, e é um problema que o sistema permita. Mas que a leitura apressada que a gente está fazendo de que as pessoas que estão fazendo o uso de um direito, porque percebam que o direito de realizar doações para partidos e candidatos é uma extensão do direito político. A extensão que é um desdobramento do direito que todos nós temos de escolher partidos e candidatos que nos interessem nas urnas, um desdobramento do exercício desse direito político é também o direito de que eu escolha partidos e candidatos para os quais eu quero destinar os meus recursos. E dentro de um sistema que me permitia destinar muitos recursos para um determinado partido e candidato. Então ele aponta para essa necessidade de que a gente ataque, de fato, o limite percentual como sendo o grande problema do nosso modelo atual. Eu tinha algumas coisas aqui para conversar, mas vou deixar para a gente tratar disso no momento das questões. Então, mais uma vez, queria agradecer a presença de vocês todos, já deixar o convite para o terceiro congresso em 2020, e espero reencontrá-los lá. Um abraço. Obrigada. Eu agradeço as palavras, doutora Lara, e acredito mesmo que são muitos os desafios, principalmente a questão dos limites dessas contribuições, especialmente a pessoa física, a excesso de transparência e a legitimidade democrática disso, da efetiva participação da sociedade nas eleições, que isso é importante também, a temática do Congresso, o diálogo à democracia, o que é a democracia. E eu vou estar, então, passando a palavra para a doutora Ana Santana, para proferir aí sua exposição. Bom, qual é o pilar básico desse painel? São meios alternativos à arrecadação de recursos. Eu poderia falar muito tempo sobre todo um sistema que eu estou estudando faz tantos anos, e que eu não me digno nem sequer a escrever o manual, porque senão eu vou virar escrava desse manual. Eu vou ter que atualizar tanto ele, vou ter que trocar de resolução, vou ter que trocar de lei, vou ter que explicar tudo de novo, e do jeito que as coisas estão, eu prefiro escrever artigos sobre o sistema brasileiro e livros sobre os sistemas comparados, que é o que eu faço. Então, eu vou partir de uma visão macro, que são de outros sistemas, para chegar aqui no Brasil e tentar explicar para vocês como nós chegamos aqui, nesse quebra-cabeças tão grande que virou o sistema de financiamento. Quando eu voltei a morar no Brasil, eu passei muito tempo lá na Espanha, e lá na Espanha eles tinham exatamente o nosso sistema que nós temos agora. Ou seja, preponderantemente público, tanto para financiar partidos políticos, quanto para financiar campanhas. E lá as patologias de um sistema claramente inclinado para a dependência dos partidos em recursos públicos já estavam muito postas na realidade. E eu estou falando isso por quê? Porque, às vezes, quando o recurso público é curto, ou quando ele é preponderante demais, fechando os canais de comunicação entre o financiamento privado e as campanhas eleitorais ou partidos políticos, a gente cria um gargalo. A gente troca a dependência pelos recursos privados que antes havia com os partidos e candidatos por recursos públicos. Portanto, aqui podem ter duas situações. Ou a gente estatiza os partidos. Ou os partidos se organizam em um sistema de cartel a ponto de obter só os benefícios do Estado, fechando o status quo. Portanto, cristaliza-se a situação atual e não deixa novos players entrarem no sistema. Afinal de contas, o bolo é limitado. Por que eu vou querer novos players? Não tem sentido. Por outro lado, quando você fecha muito o canal de financiamento privado, você afasta a sociedade. Porque você, inclusive, descarta ela para o que você mais precisa, que é o sustento econômico de uma organização, como é o caso dos partidos políticos. Então, se o eleitor se vê tão menosprezado, inclusive no seu apoio econômico, nós temos um grave problema de participação democrática. E, quando eu cheguei aqui, o sistema ainda era muito preponderantemente privado, o que também era um problema. Mas, ao invés de testar algumas pílulas, por assim dizer, para curar a nossa doença, a gente cortou a cabeça. E a gente ficou sem consciência. O X da questão é esse. Então, ao invés de nós regularmos bem a doação das pessoas jurídicas, que foi apontada como o grande mal da sociedade, será? Não nos parece. Porque agora nós temos outros males, quiçá, muito maiores do que antes tínhamos. Porque o alvo eram as grandes corporações. Eram doações de grandes corporações, que essas, sim, tinham, sim, os seus problemas. Não é possível que eu entenda que uma empreiteira como Andrade Gutierrez pudesse doar para 18 partidos no Brasil inteiro, não sei quantos milhões de reais, sem esperar nada em troca. É óbvio que aqui era, sim, uma compra de espaço no Estado. Agora, nós podíamos ter limitado a doação para uma opção, para duas, uma limitação, como bem a Lara falou, sem um percentual, mas um limite nominal para essas doações. Não. A gente preferiu tirar tudo do jogo, inclusive sacrificando as não grandes corporações. porque pessoa jurídica é muito mais amplo do que grandes empresas. A gente cortou tudo fora. E, gente, convenhamos, tem que ser muito ingênuo para achar que esse dinheiro não está entrando nas campanhas. Ele está entrando. E agora a gente não sabe por onde, a gente não sabe como, e a gente não sabe por quem. Mas eu prometi para mim mesma que nas próximas palestras que eu desse esse ano, porque a minha cota de palestra negativa já foi, então agora eu vou tentar trazer os pontos para reflexão e pontos talvez positivos do nosso sistema. Não é possível que a gente tenha feito a tarefa tão mal. Então vamos colocar aqui um pouco de esperança, vamos fazer uma terapia em grupo, como bem falou a Lara na semana passada, em Belém do Pará. Vamos fazer uma terapia em grupo aqui. E eu vou indicar para vocês quais são as fontes permitidas de financiamento privado. Então eu não vou falar do financiamento público hoje. Nós temos pessoas físicas, que são as únicas autorizadas a realizar doações, 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior às eleições, de todos os CPFs válidos. Então está na hora da gente parar de catalogar CPFs no país afora. Todo mundo que tem CPF válido pode realizar doações. E nas eleições de 2016, houve sim um catálogo de CPFs, entre aspas, legitimados a doar e outros que não. E o critério era recebimento de programas sociais. Isso é extremamente perigoso, gente. Porque às vezes o programa social é entendido só como Bolsa Família e tem vários outros. E a gente não pode criminalizar a doação, criminalizar o caixa 1, como bem falou o Bruno Reis. E a gente está fazendo isso. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso mete medo nas pessoas. As pessoas não querem participar por medo. Não só porque não gostam. A política muita gente já não gosta. Só aqui a gente mesmo, para fazer essa terapia conjunta, sexta-feira de manhã, para falar sobre política. Mas a grande massa da população não gosta. Não quer saber. Acha que é uma coisa negativa. Acha que é uma coisa de corrupto. E a criminalização, inclusive, desses CPFs, também afasta as poucas pessoas que eventualmente possam participar por esse canal da campanha. Também tem um outro diz a questão. Sabemos muito bem que acontecem algumas vendas de listas de CPFs. E isso também deve ser apurado. Então, às vezes, há vários CPFs que estão realizando doações, mas, às vezes, o CPF é de Rondônia e a doação ocorreu no Paraná. Isso também chama atenção para um sistema de fiscalização que vem melhorando, mas que ainda precisa de reparos. E esses reparos não devem vir por parte da Justiça Eleitoral. Porque, olha, depois de tanto girar pelos TREs do Brasil afora, a gente bem sabe do trabalho hercúleo que é realizar, trabalhar no setor de prestação de contas do Brasil inteiro. Gente, é uma coisa absurda. Agora, entre a lei e a prática, tem uma grande diferença. E, obviamente, que os legisladores não têm grande preocupação em melhorar o sistema de prestação de contas. Tanto que a gente viu que não teve nenhuma mudança substancial nas últimas reformas políticas. mas, sim, teve a garantia de mais recursos. Afinal de contas, eles sabiam que ia faltar recursos para eles. E, quando vem o problema para as eleições gerais, a coisa muda. A gente sempre vê isso. Eleição municipal é tubo de ensaio. Afinal de contas, os municípios que se virem, sempre, nessa federação aqui, que a gente sabe que ela é muito mais papel do que prática. mas o fato é que, quando bate nas eleições gerais esse tipo de problemas, uma solução é buscada. E a solução mais pragmática que teve foi a injeção enorme de recursos públicos. Mas eu falei que eu não ia ser crítica hoje. Então, eu tenho 10% de pessoas físicas, 10% dos recursos brutos obtidos no ano anterior às eleições de pessoas físicas. Nós também temos uma grande novidade esse ano, que é o financiamento coletivo. A gente já tinha o financiamento por internet. E é bom que se diga, gente, agora vamos falar aqui uma coisa bem séria. É bom que se diga que o financiamento coletivo já acontecia à margem da lei e todo mundo dizia, todo mundo se passava por financiamento por internet. E são coisas completamente distintas. Na legislação anterior à reforma do ano passado, qualquer tipo de financiamento coletivo era proibido. Havia duas consultas no TSE, uma de relatoria do ministro Henrique Neves e outra de relatoria da ministra Maria Tereza, dizendo muito claramente que entre o doador e o beneficiário não poderia haver intermediários. E esses contratos estavam aí, a gente sabia quem fazia e eles agora estão legalizados. Isso é ótimo, porque, afinal de contas, a gente sabe quem é. Mas é bom que se diga que essas empresas, várias delas, já estão atuando desde 2012. Então faz tempo, mas ninguém queria falar nada, porque o tamanho do 30A seria bastante difícil de punir, por assim dizer. Mas tinha a ideia da doação por internet. E a grande inspiração foi o Barack Obama. A gente adora citar o Barack Obama. Gente, não tem nada a ver com financiamento coletivo o Barack Obama. Ele, obviamente, mobilizou o mercado da campanha dele nos Estados Unidos, mas não foi exatamente com o mote do financiamento coletivo. E aqui eu já quero fazer esse recorte para me ater nessa grande novidade que a gente vai enfrentar agora nessas eleições. E que eu quero muito que dê certo. Mas, pelo jeito, a gente vai ter algumas barreiras para quebrar com uma marreta para ver se a coisa deslancha. a gente tem a ideia de que o financiamento coletivo ele promove a mobilização da sociedade, que ele traz mais recursos para a campanha e assim por diante. E isso é um fato. A gente pode ver que as chamadas vaquinhas para várias causas, inclusive, no mundo inteiro, para desenvolver um relógio digital, não sei o quê, para fazer uma viagem, para dar uma palestra porque eu não tenho recursos para passagem, para pagar o aluguel eventual de um lugar coletivo da cidade que tem um emblema cultural, alguma coisa assim. Isso já é feito há muito tempo em outros setores sociais. Porém, para campanhas, agora que vai começar. E já começou dia 15, pela legislação, nós já podemos arrecadar os pré-candidatos que eventualmente estejam aqui, já podem realizar essa arrecadação. Quando eu cheguei aqui em BH, o povo já veio me perguntar Ana, está sabendo de alguém que já está arrecadando? Ainda não, mas a gente está de olho. Então, a ideia é como é que a gente vai trabalhar com essa grande novidade porque a gente vai ter que construir tudo do zero. A gente não tem tanta regra assim. E é bem, na verdade, o legislador, ele falou assim, ó, eu vou autorizar o financiamento coletivo. A justiça eleitoral, através do seu poder normativo, vai trazer os detalhes. Mas esses detalhes não vieram muito. Mas eu entendo por quê. porque essa batata é muito quente também. Então, a gente também tem que ter um pouco de compreensão pelas lacunas de regras que a gente tem nesse modelo. E é aqui que eu vou destrinchar a minha fala. Em primeiro lugar, a gente está vendo que tem uma certa normatividade entre a relação doador, empresa, do ponto de vista da doação eleitoral, e a regulamentação do TSE. Mas aqui eu tenho um buraco bem grande, que é a relação entre doador e empresa do ponto de vista do direito privado. Que ninguém está falando sobre isso. Escapa da competência da justiça eleitoral, obviamente, mas eu estou trabalhando com rico dinheirinho que deverá ser usado durante as campanhas. Campanhas de 45 dias. Mas que atrai em uma relação privada vários problemas que foge, como eu já comentei, da legislação eleitoral em si. Vale lembrar que o cadastramento das empresas pelo TSE não entra na análise do aspecto privado das empresas. E isso também eu devo chamar a atenção, porque esse exame deve ser feito pelos candidatos ou partidos. Eventualmente, aqui tenha algum representante disso, mas deve-se sim ver com muita atenção a saúde econômica e financeira dessa empresa que foi montada. porque senão todos os problemas do mercado comum podem sim ser sentidos durante a campanha eleitoral. Mas eu já vou chegar lá. Ainda é bom que se diga que o cadastramento de empresas atualmente são 20 cadastradas. Tem mais 19 na fila. E pode acontecer até o final da campanha. Não tem muito um termo aí dito, mas está acontecendo. Mas o TSE ele faz uma ressalva bem interessante no site dele que é o seguinte, de que a autorização de uma plataforma se refere apenas à análise das informações e documentos cadastrais apresentados pelas empresas. Abre aspas. Não conferindo chancela quanto à idoneidade e adequação de procedimentos e sistemas por elas utilizados na captação de doações para campanhas. Fecha aspas. Opa. Então já tem aqui a justiça eleitoral dizendo, eu vou regular a relação macro, a relação micro, cada um que se arrume, tal como é no direito privado. Acho isso perfeitamente natural. Portanto, eu chamo a atenção sim porque o X da questão aqui não são grandes campanhas. Grandes campanhas possuem assessoramento, consultoria, advogados, etc. Mas o financiamento coletivo foi feito para pequenas campanhas. Aqui está um erro grotesco que a gente está cometendo. Porque a gente está pensando no financiamento coletivo para grandes campanhas. Gente, sinto muito, mas quem precisa de financiamento coletivo, por exemplo, é o Freixo, é a Marina Silva que vai ter 10 milhões de reais para o rede inteiro e assim por diante. Henrique Meirelles não precisa de financiamento coletivo. Não é para encher bolso de empresas, de plataformas, de arrecadação esse modelo. E está sendo usado para isso. Mas, beleza, eu vou antes esperar o resultado dessa eleição para depois poder comentar esse tipo de coisa. O cadastramento também da empresa não é algo tão simples o quanto possa parecer. Portanto, a gente pode ver uma saúde do ponto de vista procedimental da empresa, mas talvez alguns outros problemas apareçam depois. Vocês podem ver lá no site do TSE que tem uma lista bastante interessante de requisitos para as empresas. Então, é o cumprimento dos requisitos do Banco Central do Brasil para poder realizar transações eletrônicas e assim por diante. São vários documentos que eles pedem, inclusive a declaração dos administradores de que eles podem exercer esse tipo de função e que não estão suspensos ou então impedidos pelo CVM de realizar essas funções. Mas, vamos falar então desses problemas que podem acontecer durante uma campanha que se refere ao direito privado e não ao direito público. Primeiro, em caso de calote da empresa, o que faz? O candidato fica com prejuízo? O candidato ou o partido, que também pode ter sido contratado pelo partido, o partido, ele vai ter que ressarcir os doadores, porque os doadores também serão lesados. Aqui a gente tem duas partes lesadas, os doadores e o beneficiário da doação que não teve o dinheiro entregue. Então, a gente tem esse x da questão. Ainda, em caso de calote, o partido político ou o candidato que pagar, ele tem direito de regresso à empresa? Pelo direito privado, sim. Mas como vai acontecer? Justiça comum, na minha opinião. Ainda, em caso de erros, das informações pela plataforma, o candidato ou partido pode ser sancionado? As multas eleitorais serão pagas pelos partidos ou pelos candidatos? E em caso de pagamento dessa multa, esse valor pode sim ser objeto de direito de regresso contra a plataforma? Ah, aqui eu tenho uma bela mistura entre o direito eleitoral e o direito privado. E não temos respostas para isso. Ainda, em caso de quebra da empresa, o que faz? Ou, ainda, em caso de violação de regras de propaganda. E isso eu acho que vai ter, gente, porque as empresas não têm conhecimento técnico eleitoral. Por mais que elas digam dentro das normas eleitorais, é tão bonito esse slogan, mas, assim, gente, na prática, não é o que a gente vê. Eles querem lucro. E é esse outro erro, porque, em vez de captar recursos, a gente está aqui visando lucro. E o foro competente? A gente vai ter que pensar no foro competente para a discussão desse tipo de debates. Mas aqui ficam as minhas provocações, eu não tenho respostas para isso ainda. Estou explicando, estou esperando alguma coisa nesse sentido. E volto a dizer que a estratégia de arrecadação de cada empresa corresponde também a um critério pessoal de cada candidato. Então, teve até um artigo que eu não sei de quem foi, foi publicado no Estado de São Paulo, acho que foi até do Nayser, foi até do Nayser e da Paulo. Eles estão chamando a Justiça Eleitoral para participar dessas estratégias de arrecadação. Eu não concordo em absoluto. A Justiça Eleitoral tem que ser um árbitro nessa questão. Quem tem que fazer a estratégia de arrecadação é a empresa que vai ter que rastrear e analisar o nicho do candidato ou partido para poder otimizar esse volume de arrecadação. E também, obviamente, isso faz parte do negócio, afinal de contas, eles têm também muito interesse em aumentar o volume de doações. Por último, aqui muito brevemente, eu gostaria de falar sobre a celeuma que se abriu nos últimos dias do limite entre o dia 15 de maio até o começo da campanha, o limite imposto pelo TSE, e aqui eu vou falar bem essa palavra mesmo porque foi imposto à margem da lei, isso é extra legem, do limite de R$ 1.064 para o financiamento coletivo por doador e por dia, se eu não me engano. Isso reduz uma coisa, isso é um troço absurdo que foi feito via resolução e aqui engrossa todo o conjunto de críticas sobre o poder normativo da justiça eleitoral e, obviamente, compromete muito a eficácia do financiamento coletivo. Gente, vamos pensar aqui comigo, vamos pensar junto. O financiamento coletivo foi pensado para pequenas campanhas. Pequenas campanhas têm o mesmo tempo da campanha grande, 45 dias. se eu tenho um período de arrecadação maior, significa que é para otimizar a eficiência do mecanismo. Agora, como que vem a justiça eleitoral e diz, olha, na verdade, vocês querem otimizar isso daqui, mas eu não vou deixar muito, não, eu só vou deixar até aqui, porque sim, porque foi isso, porque sim, não tem fundamento jurídico que quadune com essa limitação de R$ 1.064. gente, isso é, isso vai prejudicar muito mais as pequenas campanhas do que as grandes, porque a grande em 45 dias ela até consegue levantar muita coisa, gente, mas são as pequenas que são o principal destinatário do financiamento coletivo que vão sofrer mais. Então, sim, a gente vai ter que dar um jeito de dar uma solução para essa queda de braços que não é a primeira entre justiça eleitoral e o poder legislativo, aqui eu estou falando do Congresso Nacional, aconteceu a mesma coisa na prestação de conta simplificada, o que era para ser simplificado não é tanto na prática, então a gente sente aqui uma resistência e está na hora de parar com essa resistência, a gente está prejudicando o sistema com essa queda de braços. Eu espero sinceramente de que a petição e o requerimento de mudança dessa resolução, da resolução 23453, se eu não me engano, acho, ela tenha um final feliz para realmente tirar esse limite de R$ 1.064 e colocar o limite de 10%, porque são todas transações eletrônicas, os dados continuarão estando no sistema. Qual que é essa classificação de transferência eletrônica que surgiu do nada? Se vocês forem puxar, inclusive, o site do Banco Central, o mesmo utilizado para cadastrar as empresas arrecadadoras de recursos, vocês não vão encontrar nada disso lá, algum fator que diferencie transações eletrônicas umas das outras. Então, não tem muito sentido essa diferenciação. No mais, eu teria muito, muito mesmo para falar, inclusive, sobre algumas teses jurídicas que eu não sei se vou dar ideia para os advogados para não ver tanto conflito, a gente quer mais é pacificação, hashtag paz, mas eu fico sim aberta ao debate e eu quero muito dialogar com vocês, gente, mandem perguntas e vamos abrir essa palavra de uma vez. Muito obrigada. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já já com o 2º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral e Político, Diálogos sobre a Democracia. e voy para o 2º Congresso Brasileiro Vamos agora